o recrutamento aqui é onde aqui? é lá na militar não é na civil não não aqui colocaram aqui recrutamento aqui também aqui não é lá na militar lá no observatório nada rapaz ali no chat ali ó no chat ele fala aqui recrutamento aqui também ali ó deixa eu ver aqui viu Henrique citado colocou ali ó recrutamento dependível agora e bicho se não for aqui o recrutamento cara alô que palhaçada hein ó quem que é Henrique citado? não sei não colocou ali pô no chat ali ó recrutamento dependível agora ali ó ali ó não é possível cara não é possível é possível vai recrutamento aqui um Henrique citado ali no chat ali ó recrutamento dependível agora é pô eu quero ser polícia aí pô beleza beleza mas que recrutamento meia-boca velho também hein pelo amor de Deus será que teria sido melhor ter ir na a outra ou não tá louco? ah um pedaço aqui meu deiro? ô policial? tu tá escutando ele aí ou da frente? a ropa? ah beleza ok ok oi aqui oi aqui oi aqui mê sim sim eu mais não ah sim peraí peraí ah sim ah ok 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 vai lá vai lá vixe agora fulgura não eu não tenho nada aberto aqui para mim ler sim pode código E, PAP, GTU, RA, ETH, e o IRM, RU é ocorrência, ocorrência, RRR é apoio apoio, apoio terrestre, apoio terrestre. EAP é na escuta, ERA é o nome, nome do policial ETC? ETC eu acho que é viatura? VTR? ETC eu não tô lembrado não Ah, entendi, entendi Ah, beleza, beleza Sai de serviço, né? Modula na rádio, você saindo de VTR EAP, viatura 03, ainda um babatulhamento O que é isso? O que é isso? Não olha pra lá não, não olha pra lá não Não pode olhar, não pode olhar Saindo de R1 EAP, viatura 03, ainda um babatulhamento Situação, situação resolvida É porque esse aí não me pegou, policial Não tô lembrado muito bem não Mas eu sei bem Até fiz certo aqui Aí no RR EAP, viatura 03, situação resolvida Aqui na RR No ensinacionamento vermelho Qualquer RR e QR1 Só jogar na rede Nem sei se tá certo É, o nome é ruim Entendeu? Ah, Melena É nóis, é nóis Aí né, Melena Recrutamento véi porco Vamos esperar agora, né? Vamos esperar, né? Ah, eu comecei o vídeo e nem postei uma fotinha De bom dia pro pessoal Calma aí, viu? Pera aí Tem que postar aquela fotinha, né? Parceiro Como é que eu vou começar o vídeo sem postar uma fotinha aqui? Entendeu? Aí ó, ó Muito bom dia Que seu dia seja uma verdadeira merda Pronto Pronto Aí ó Pronto Aí ó, só foto de qualidade parceiro Ó, só foto de qualidade Pode ver ó Que nós não tira foto ruim não Aí ó, ó Toma 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 Só foto boa Tá vendo aí? Hum Paiassada Segurou eu Opa Oxi Vamos ver, vamos ver galera Será que vai ter o fanho policial? Vamos ver Manda um ponto civil no chat geral da toque Passamos Passamos Melena, melena Um minutinho, um minuto Mandei lá, viu? Mandei lá, viu? Mandei lá, viu? Vamos ver, vamos ver galera Vai ter o fanho calabreza O fanho policial Essa junção Essa junção é como se fosse No Dragon Ball Z quando faz a fusão, sabe? É hora de morfar Meu Deus do céu Vai ser minha Eu já tô até imaginando aqui Tô até imaginando aqui Minha mente começa a explodir de criatividade Entrei 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 Olá, tô lá Pessoal gostaram da foto, né? Seguindo, estão seguindo ali Tá bombando, cara Eu sou digital influencer Eu me aprovado, bolinho? Eu me aprovado? É foda Conversar com o cara aí O cara não tem microfone, bicho Demora da porra também Tomar no zóio Inclusive, tem que guardar minha arma Tô com... Tem que guardar depois ali Você tem três dias Para fazer os cursos Se não é exonerado Ah, hein, hein Melena, Melena Pode... Ah, viu? Pronto Fui aprovado Fácil Aí, ó Pessoal gostando das fotos aqui Aí, ó Pessoal comentando Ah, cara Eu sou digital influencer, entendeu? Sou digital influencer Fazer o quê? Pra patrulha Pra patrulha, inferno Vamos ver, galera Tão dois recrutos aqui Então vai dar... Vou ter uma liberdade Pode deixar... Pode deixar que eu mando o QAP O QAP... Viatura... 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 Tô rindo por QTHI, positivo? Pô, tu é burro, cara Manda logo Mano, só desce do carro Desce do carro, cara Desce do carro Meu Deus do céu QR... QR máximo, cara Não tá ouvindo, não Matamos ele Pelo amor de Deus Vai lá pro P2 aí, ó Vai pro P2 tu, ó Não, eu... Eu sou P3 Eu não P3 aqui Eu não posso mudar minha função Eu tenho que ir no P3 Pera aí, eu vou guardar o carro aqui Eu vou guardar o carro E nós... Pronto Pelo amor de Deus Aí tu vai sozinho agora, mano Dois murros Pelo amor de Deus Aí tu vai sozinho agora, mano Tu vai sozinho agora, mano Tu vai sozinho agora RR máximo, cara Tu tá ensinando a coisa aí Eu não posso ir sozinho, não Eu não posso ir sozinho, não Eu não posso ir sozinho, não Pô, esse cara aí Esse cara aí A gente paga nada, cara Não, não Esse doido é... É chato demais, mano Pelo amor de Deus Acabou de entrar E já quer sozinho na janela Meu Deus Pode ir, mano Já pro satanás Se tu quiser ir Tu vai Pertinho dos infernos Tá doido, é? Ô, ô, policial RR máximo A gente tá me ensinando a modular Pô, vai RR máximo Pelo amor de Deus Tu quer ir pro esse QRR tu vai, mano Pelo amor de Deus Eu não posso sorrir, não Ô, ô, mortanelo Então pede Vai na rádio E pede pra alguém vir te buscar, então, mano Meu Deus Meu Deus Tá doido, cara Meu Deus O cara não sabe modular Tô ensinando pra ele Como é que faz pra modulagem Aí tu não quer ir modular Depois do ensino Tu quer ir comigo, é? Ah, pro inferno Pode, cara Anda logo Anda logo Anda logo aí Bora Vai com os dois oficiais aqui, ó Eles dois aqui Quer ir contigo, ó Tu não pode um dois não Tu é burra, é? Tu não pode patular em dois não Pode sim Mostra... Mostra... Mostra no bone Mostra no bone Eu posso aqui com o meu brother Tu viu o que que ele disse, não? Vai vocês três, pô Deixa de... 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 de barulho aqui Vai vocês três, pô É ba... É ba... É ba... Eu tô ensinando, mano Eu tô ensinando ele a modulagem fazer as coisas Tá entendendo? Bora lá Minha Nossa Senhora, gente Meu Deus, gente É como... Ah, nem viu, polícia É como... Ah, nem... Entendeu? Beleza, aí eu coloquei a frequência 3 Eu vou patrulhar com esse cara aí Que eu já achei o ouro Achei o ouro Bora, bora Bora, bora Aí, bora Bora Só que eu vou passar... Ó Cara burro Bora, bora Bora, meu mano Eu vou no hospital primeiro Tá escutando, não é fanho? Não, não Não, não Tô escutando, não Tô surdo Tô escutando, não Mano, eu não vou levar esse cara, não, mano Vai, 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 vai Vai, pô Tu tá sendo ignorado pro cara também, pô Misericórdia Ó, pessoal Deixar o LivePix aí No comentário fixado aí O LivePix Quem quiser me ajudar aí Comprar um computador aí, né Né Fica à vontade, entendeu? Vou ter que dar uma debulsão aqui Porque o computador tá no valor de um carro, né E aí, ó Comentário fixado, né Ajuda aí, né Pô Tá foda Essa é ela Essa é a LCPTH Tá falando tudo aqui, meu computador Meu Deus Tava mudando as configurações aqui de volume É porque eu mudo diretamente no 5M, tá ligado? Com quem é 5M? Ah, não É só travar assim Vou dar logo um suco nesse monitor aqui Já tô me estressando já E aí, seu polícia Tá me ouvindo aí? Não tô rindo ninguém Não tô rindo ninguém Não tô rindo ninguém Vai deixar os lá E aí, seu polícia Tá me errando aí? Aí, ó Patrulhamento aqui Verificar a moto dele aí, ó Revistou aí Revistou aí Esse cara aqui, ó Não foi a gente que matou não A gente tava passando A gente tava indo pra lá, ó Abre a moto Abre a moto Deixa eu ver aqui, viu Foi a dublidade 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 Ah, não dá pra ver essa porra não Vou morrer aqui Esperado o código 3 do áudio Rompou Qual que é o TH aí? Qual que é o TH? 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 A barra revistar É Aí, aí Eu marquei aí, eu marquei aí, ó Aqui, viado Olha a ocorrência aqui, ó Aqui, já acabou já Aqui, já acabou já Olha, atualizando o TH aí, viu Aí, atualizou o TH dele aí Aí, olha 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 É, pô, o cara tá andando aí de boa, bora abordar ele. Meu Deus. Bora fazer um RP, viado. Isso é um RP, viado. O que é RP? O que é RP? RP é roleplay. Tu baixa o GTA aí no teu computador que tu vai saber o que é isso. GTA V, tá? Logo depois disso, tu baixa o 5M. E depois de ter baixado o 5M, tu faz isso, tá entendendo? Ah, entendi. Não invadir uma favela aí, viu, RC? Não invadir uma favela aí agora. Olha esse daí, ó, aborda aí, abordagem de rotina. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Abordagem de rotina aí, meu brother. Abordagem de rotina aí, desce. Meu Deus. Desce aí, meu brother. Cadê ele? Abordagem de rotina, pai. Vou até baixar aqui, ó, tô agachadinho aqui do carro. Que isso, pô, tô brincando. Como é que tu tá aí, meu cupicha? Não te ouvi não, como é que tu tá? Que é pelo certo, meu irmão. Que é pelo certo, que é pelo certo. Essa voz de beba aí, né? Essa voz de beba aí é pelo certo mesmo. Olha aí, cara, o gato te chamando de beba aí, se eu fosse tocar uma pedra da testa dele. Valeu! Ô, 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 vai onde eu vou marcar aí, ó. Lá é cheio de ladrão. Onde? Aqui é? Pera aí, não, não, não. Não, pera aí, vamos marcar aqui. Olha esse daqui, ó, abordagem de rotina nesse aqui, ó. Vai, vai, vai. Aqui é organização, aqui não pode não. Olha meu cupicha. Desce aí, cara. Desce aí com a mão na cabeça. Esses caras tão abordando quem, meu Deus? Com a mão na cabeça aí. Desce também, né, Fânio? E aí, parceiro? Tá usando droga aí? Des trava aí, parói. Dá pra ver aí, ó? Tá usando droga aí, é? Não, não dá pra abrir, pai. Tá sim. Só o cachorro. É verdade, cara, é verdade. Se eu tivesse já... Deixa eu te perguntar aí, cara. Essa espada é cheia aí, cara. É pra tu cortar laranja. É, ô, vagabundo, pila, tatuada aí. Quem usa tatuagem, minha mãe diz que usa tatuagem é vagabundo, viu? Valeu, meu cupicha. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Que verdadeira bosta. Mano, é muito engraçado, cara. E aí, rapaz? Foi que deu tiro aí? Foi tudo que deu tiro aí, ô, vagabundo? Desce com a mão na cabeça aí, vai. Desce com a mão na cabeça aí, mano. Vai, 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 vai. Desce. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Desce, desce. Pera aí, pera aí que eu vou descer ele. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, porra. Sai de perto. E você? E você? E você? E você, Elmer Berner? Meu Deus do céu. Onde que eu fui me enfiar? Só tem maluco. Esse aqui tá livre. Esse aqui tá livre. Vamos embora, galera. Vai, vai, vai. Vai, gente. Bora, bora. Eu achei que eu quero o pirado aqui, mas não é não. Pelo jeito, é não. Eu já sabia que nós vai, cara. Eu já sabia que nós vai. Ô, a cidade vai reiniciar. Vamos picar bala em todo mundo aí. Hã? A cidade vai reiniciar. Vamos picar bala em todo mundo aí. Olha aí, tem um segundo, tem um segundo aqui, cara. Marca, 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 marca. Perio de disparar. Um quilômetro, um quilômetro. É, pra cá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele vai tirar nós, hein. Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça aí. Vai ficar tirando aí? Vai ficar tirando aí? Eu não sei nem o que é isso aí, não, doutor. Eu não sei o que é isso aí, não. Remiste nela aí. Remiste nela aí. Tudo que ira aí, pô. Tudo que ira aí, pô. Olha lá a boca, olha lá a boca. O que é isso, doutor? O que é aquele pau? O que é isso aí? Eu tô em carro aqui no suporte. Ele tá preso. O que é suporte? O que é isso aí? O que é isso aí? Tá preso. Olha a AK-47. É terrível. Ô Escrioli, chama a Daniel pra mim, que o policial acabou de ir de minha casa fazendo a merda de um RPB. Tu aquirou. Tu aquirou. É, tá preso. Tá preso. Eu tô um pouco me importando. Tá preso. Tá preso, cara. Tá preso. Bora. Bora. Roubaram a viatura, roubaram a viatura, roubaram a viatura, roubaram a viatura. Meu Deus. Deixou a viatura aberta. Meu Deus. É, solicito apoio aqui no meu QR e uma viatura de quatro portas pra conduzir o mesmo. Tá ok? É, 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 QTH. QTH. Tá dando um tiro aí por que aí, ô vagabundo? Boa, parabéns. Continua xingando. Vagabundo, idiota, imbevil, bandido, vagabundo, você que é um vagabundo, cara, pilantra, vagabundo, cara. Eu vou dar um tiro na tua cara. Segue a vida normal, cara. Sai dessa vida do crime aí, ô. Eu vou dar um tiro na tua cara aqui. Merda de um RP. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Só tem direito de falar só na delegacia, tá ok? Eu vou dar um tiro na tua cara aqui, eu vou dar um tiro na tua cara aqui, eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o seguinte, você tem o direito de ficar calado e tudo que você usar aí vai ser usado contra você no tribunal, tá ok? Você tem o direito de uma ligação e também o advogado se você tiver o mesmo, tá ok? Tá compreendido o seu direito aí? Eu não sei o que é gordo, eu não sei o que é... Puta que pariu que tu falou aí não, beleza meu brother? Não sei o que é isso aí não, tá entendendo? E se ele tiver aqui, se tiver um Deus aqui em cima aqui, ó, que ele fique no cantinho dele aí, beleza? É que quem manda nessa parada aqui nesse momento sou eu, né? Ele não, tá ok? Tira um carro ali, ó, tira um carro aí se tu tiver lá, Fonho. Tá preso, tá preso. Ih, chegou a demo, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. A casa com a minha cara na mão, me prende, xinga de vagabundo, fazendo tudo. Tô ouvindo, tá ouvindo? Pode falar, pode falar. O que que é que é a pareciação do INC aí, doutora? Pode falar aí. Alô? Oi, não tava funcionando o voz. Ô Dani, explica pra mim por que motivo o policial vai de minha casa, me prende e toma minhas armas. Tu tá indo, bora. Tu tá indo, tira. Ele deu o INC aí, ele deu o INC aqui, bora. Eu tiro o que ele quis, velho. Bora, 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 bora. Pede pra ele soltar e devolver meu fuzil e minhas coisas. Tá horrível não, bora. Não, tu vai ser preso. Solta aí, pra ver? Não, não solta, doutora. Você nem poderia sair do INC e nem atrapalhar o RP. Tá entendendo, doutora? Se ele quisesse, doutora, se ele quisesse fazer uma denúncia, não era assim que ele ia resolver, não. Ele ia abrir um ticket, ia postar um vídeo dele, logo depois lá, aí ia ser resolvido lá no e-mail. Não é aqui dentro, não. Você sair do seu INC aí, tudo pra depois vir aqui, não. Tá ok, doutora? Ele deu tiro, ele deu tiro. Ele deu tiro, doutora. Ele deu tiro. Ele tava ali na garagem, ó. Aqui, ó, no botãozinho de tirar. Mas você tá dentro da casa dele, cara. Meu Deus. Não tô dentro da casa não, doutora. Qual é a merda da rede? Meu Deus. Não tô dentro da casa não, doutora. Não tô dentro da casa dele não, doutora. Ah, não, isso daqui é o quê? É a sua casa ou o artista? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou meter, ó. Ó, ó. Fingou, ó. Fingou, ó. Fingou, ó. Fingou, ó. Fingou, ó. Fingou, ó. Vou meter bala na cara nele ali, viu? Caralho, moço. Pelo amor de Deus. Olha lá, moca. Olha lá, moca. Olha lá, moca. E eu? Tu vai me xingar por quê? Olha lá, moca. Olha lá, moca. Nossa, o cara só é a merda disso. Ó, eu quero, eu quero que você explique o que você tá fazendo aqui no espaço do cara. Só me fala, me xingar. E só me explica por que essa não saiu do seu INC, doutora. Por favor, também. Pode me explicar aí, por favor? Eu ia ficar bala na cara dele. Chegou outra dele, eu ia picar bala na cara dele. Tu quer que eu te falar a conduta aqui que eu era staff dessa cidade? Cara, se você era, mano, problema é ninguém. Cara, você não é mais hoje, irmão. Eles nem podem sair da coisa deles, os dois não podem. Quer que eu fale com o Hilton? Tu quer saber? Você quer chamar sua mãe daí, então? Ó, moça, eu queria saber por que tu mandou eu calar a boca. Eu tô aí, trabalhando. Eu queria saber por que o seu amigo chama a minha mãe de putin. Ah, tu tá chamando ele de alti. Ah, mano, na moral. E aí, e aí? É melhor chamar de putin. Que risco, cara. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. É, então. Mas seu amigo vem, chega aqui e se... Chamou de alti. Não, os dois tem errado, os dois tem errado o seguinte. Ou cada um vai fazer o certo, ou todo mundo vai ter uma advertência. Ó, foi o seguinte. Por assim, a DM. Eu vou falar o seguinte. Nós na manhã, ele já me chamando de uma DM aí, porra. É roleplay, porra. Solta ele, solta ele, solta ele. Não solta ele, solta ele. Não solta ele, solta ele. Não solta ele, solta ele. Que o mesmo abra uma... Não vou soltar. Que o mesmo aqui abra uma denúncia, ela abra um tic, pode ser avaliado. Aí sim. Eu vou te dar prisão. Eu vou te dar prisão. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Posso falar? Posso falar aqui? Posso falar aqui? Só apertar o H, meu filho. Ó, deixa eu apertando, ó. Ó, ó. Deixa eu sair da rádio. Isso é abuso de poder. Eu saí da rádio. É, cara. Aí, abuso de poder não, doutor. Ó, ó, foi o seguinte. Nós chegou aqui, não teve que R.U. de disparo. Ele tava aqui parado, nós revistou e pronto. E você ainda vem faltando de respeito, abuso de poder. Aí você vem mandando eu calar a boca. Não é? Agora pronto. Não, o mais engraçado é que eles estão... Até deixei de ser fanho. Até deixei de ser fanho. Você tem uma ideia? Ô, meu filho, qual que é teu problema? 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 Segura aí não, doutora. Não me segura não, doutora, que eu sei andar. É foda, né, cara. Ué, essa mulher é afogada, hein? Eu ia picar bala na cara dela aí, vocês não chegam, com todo respeito. Tá conto mesmo. O que que acontece? O que que acontece? O mesmo tava com o Macá bem aqui na mão, na garagem dele, não dentro da casa dele, tá? Em momento nenhum entra dentro da casa dele. A garagem faz parte da onde? O que que você vai falar com o Vaia aí, ô? Tá foda, vai te foda, cara. Pelo amor de Deus. É, eu vou abrir ele, como é? Galerinha, tudo do resto, tudo do resto aí? Então, galera, no fim de hoje aqui, entendeu? Entendeu? Primeiramente, eu vim aqui comprar uma munição, uma munição, entendeu? Uma minha arma que está sem munição, entendeu? Depois a gente vai brincar aí, entendeu? Vamos bacana. Ô, eu queria 200 munição. Você me roubou e trocou de roupa, é isso mesmo? E minha munição, hein? Você tá fudido. Vocês é China, da hora. É isso mesmo. Perdi minha mão. Eu quero saber, mano. Você tava aqui. Eu tava com você. Eu tava com a munição com você, irmão. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Que que é isso, gente? Ô, deixa eu ir pra lá, cara. Eu quero comprar 200 munição de FIM. Vamos falar agora. Se não chama o call aqui agora de MRI, você vai... Ô, meu Deus. Vai vir seu 01 aí pra resolver, vai dar bulu, tô falando. Mano, mano. Ô, deixa eu ir pra lá, cara. Meu Deus do céu. Olha, eu tava mirando a pistola no cara. O carro saiu, eu atirei nele. Eu morri, o ADM viveu. Eu ia chamar meu QRA em todo e invadir essa porra aqui, ó. Não dá não, porque tu morreu, né? Morreu, morreu. Não pode lembrar mais nada. Clipado, clipado. Eu falando que eu comprei. Mas tu morreu? Mas, mas... Dependente, pai. Dependente de o quê? Você viu, pelo menos? Você viu? Se for o mesmo? Isso é roleplay. Ô, parceiro. Deixa você ir embora mais lá. Deixa eu te falar. Eu queria 200 munição de FIM. Vamos com o FIM, não, cara. Munição não tem? Não, não, não. Tem do quê? Ô, mãe, mano. Ô, cara, cadê o cara que pegou o meu ZIT? Meu Deus do céu, cara! Tem munição no quê? Ah. Ai, Jesus, me dá paciência, Deus. Dá paciência, Deus. Ô, cara, eu sou cliente aqui, você não tá me dando atenção. Cara, a gente não tem bala de FIM. Tem bala do... E, então? Tem bala de AK, tem bala de G3. Ah, que pariu, mano. É um negócio assim que é de se ficar com inveja. Você tá entendendo? Meu Deus do céu. Ô, cara, bata um rádio aí e vê se alguém nem tem munição de FIM própria, se quiser vender pra mim? Eu tô precisando. Tem não, não tem ninguém na rádio, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tô me estressando já, cara. Ô, parceiro. Fala aí, mano. Tu já assistiu o Pânico na Mane? Pânico na TV? Não. Não? Então tu não sabe o que é o Antônio Nunes? Não sabe o quê? O que é o Antônio Nunes? Tem não, tem não. É assim, ó. Antônio Nunes! Antônio Nunes! Antônio Nunes! Ih, pai, eu vou chamar agora de estar, beleza? Antônio Nunes, Antônio Nunes! Ô, pessoal, pode ir embora daí, viu? Essa favela é uma bosta, é uma merda, é uma bosta. Tem ninguém, não? Tem ninguém, não, essa morra aí, nem munição. Então, cadê o menor? Vou dar QR aí, vai vir todo mundo agora. Ali, ó, ele deitou ali, ó. Deitou ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Deixa eu ir embora aqui, essa p*** vai tomar no lugar. O Zói, o cara não tem uma bala para vender, vai para o inferno. Galerinha do mal, já consegui rima aí, entendeu? Já consegui rima aí, é munição. Olha que esses pacientes aí. Ei! Olha o fone, tá maluco? Ei, beleza? Rapaz. Como é que é teu nome, parceiro? Por quê? Não, é que tu parece um amigo meu, que estava conversando comigo, mas... Oxi, oxi. Ei! Tá brincando uma p***, tá brincando uma p***, e aí, é hora? Que isso, mané? Foi sem querer, mano. Foi sem querer o bagulho, véi. Só por causa disso, eu vou postar uma foto ali no Instagram, ali. Eu sei quem tu é. Quem que é eu? Fala para o teu parceiro aí no Instagram, aí, agora. Olha aí, ó. Só para você ficar esperto aí, ó. Olha onde? Aí, ó. Poxa, nem a foto tua lá, sonhota. Aí, ó. Olha lá, ó. A carinha dele, ó. Ei, mano. Me fala uma parada. Como é que faz para chamar uma ambulância? Não sei. Não sei. Ei, não sei, p***. Não sei, p***. Não sei. Essa p***. Ei. Opa. O que foi, parceiro? O que aconteceu aí? Tu tá me ameaçando, é? O cara aqui, ó. Esse cara de branco aí, matou o cara ali, não sei porquê. Tu tá me ameaçando, é? Tu tá me ameaçando, é? O que que é, parceiro? Matou o cara, velho. É morrer também? É morrer também? Não, p***. Tá zoando, tá zoando, tá zoando. Para de embarcada aí, mô. Ele é perigoso, ele é perigoso. Ei, rapaziada. Alguém me dá dinheiro para eu comprar uma vaca? Poxa, aquele carro roxo ali vai ficar rodeando. Ficar rodeando aqui. Eu não gosto disso. Não gosto disso que eu... Ela roubou minha moto aí, ó. Ajuda aí, ajuda aí. O cara roubou minha moto. Olha lá. Os caras matou. O parceiro, é nóis aí, viu? Valeu aí, viu? Tamo junto aí. Vai, besta. O fã tem credibilidade. Vixe, a polícia. Ah, não. Não é a polícia, não. Vai, seu otário. Vai, seu otário. O cara chegou picando bala, parceiro. Vai, o fã tem credibilidade, galera. Vamos atrás de gente aí, que eu estou afim de postar umas fotos hoje no Instagram. No Instagram. Quem jogar aí na cidade aí, é só procurar no Insta ali. O meu Insta como aqui? Acho que é redondo. Cadê, ó? Redondo. Aí, eu postei a foto. Algum fila da p***. Eu já estava usando calabreso. Algum desgramado. Usando meu nome, cara. Olha que ódio. Então, nós tivemos que colocar redondo. Aí, ó. Opa, médica. Nuno Mó? Médica? Oi. Nuno Mó? Doutora, os caras estão querendo matar geral. Já me mataram aqui. Doutora, eu acho que eu conheço a senhorita, viu? Eu acho que eu conheço. Eu? Amigo, doutora. Como é teu nome? Camila. Camila? É tu mesmo, Camila. E aí? Ah, é o Gago? Quando tempo, Camila? É o Gago? Não, não, não. Então, não conheço. Conheço sim, irmão. Pera aí, você deixa o like? Sim. eu vou postar uma foto no instagram ali, aí tu vai ter a certeza que é tu, beleza? ta bom olha aí mesmo, olha aí viu olha aí moça, postei agora no instagram não é tu? é, não é tu? olha aí 15 mil tratamento, você tem aí? 15 mil tratamento postei sim, não é tu não? não mas, você viu? ai 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 Olha lá, olha lá, ô noturno, olha lá. Você podia descer do carro. Eu não. Não, mas é outro médico aí. É foto dele agora. Olha aí, olha aí. Oi. Olha, está com o meu slide? Estou não. Por que? Você está mandando mensagem para mim? Nada, eu mostrei uma foto ali no Instagram. É que eu acho que não conheço vocês, mo. Aí você pode descer do carro, por favor? Ah, por que? Estou gostando aqui. Estou perdendo, mo. 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 Estou perdendo. Estou perdendo. Está zoado. Está no mesmo lugar. O teu caneco. O teu caneco. Caramba, mo. Estão muito legais, mo. Ô mo. Oi. Mas não é tu mesmo, não. Tu nem sei. Eu tenho a missão do exercício que é você. Não é eu não. É você sim. Não é. É sim. É sim. Como não? Como não? Tu não lembra ela não? Lá na hamburreirinha lá? Hamburgui. Não. Não sei. A fila da. É a fila da. A fila da. A fila da não. Eu vou ir atrás desses pau no zoi. Poderia ter roubado o carro deles e não roubei. Agora eles estão fudidos. E aí? Na menina não abre ninguém. Na menina não abre ninguém aí. Tá ficando doido? me pega e me leva para o hospital cara me leva para o hospital filho de raparinha olha a boca porra olha a boca aí porra olha a boca do demônio do satanás filha de uma puta raza reto lascado desgraçado com tal de jegue filho de uma puta seu arrombado desgraçado tá bom já tá bom já sua praga é cada um que eu encontro aqui é cada um mais normal tem problema com filha de uma ptl com tal de jegue no teu filho de uma puta o arrombado desgraçado o parceiro ou sem camisa tem o parceiro tu não tu não é aquele cara que tava comigo lá ele ia lá por aquele dia com uma cara que te o bom dia na porta padaria tá se achando bonitão naquele dia naquele dia lá vem querendo para mim cometer o cú né um carrinho de pedra para jogar em você só pelo dinaforo vou mostrar uma foto no isnei filha de uma onda aí ó aí ó olha o isnei para tu ver olha o isnei para tu ver olha aí ó peguei uma foto um aí ó eu nem achado aí ó aí ó aí ó eu otário tá tu negado sem mexer aí agora tá todo mundo vendo aí você aí ó essa conferência larga oi tu também tá bem fogadinho né vou mostrar uma foto também espera aí viu achei uma foto no facebook a bonito a bonito a bonito não achei uma foto no facebook é canal né ah tá postado olha tá explanada aí não idiota pode colocar meu nome mesmo gustavo ai é você mesmo achei olha o instagram vê se não é tu fez não é tu nome na real é isso aí para tu ver ah não é tu não é eu mesmo é eu sei boi acabei de pegar o teu O outro eu peguei na televisão dele, que tem câmera né, o outro ele também é bem bonitinho, sentado no sofá aí, comendo hambúrguer O cara tá desaralho, mas o cara é legal Nada pô O outro de foto com o cara postoso É do pessoal, eu em ONU não vi na cidade aí, é do pessoal em ONU E aí parceirinha, beleza? É do carro Que isso pai, eu conheço tu pô, tu não lembra de mim não é? Vai lá pra fora Se vir com balançada vai morrer e depois não chora Quando o amigo chegar Depois tu não chora Tá ouvindo né, depois não chora Ele aproveita e dá um tiro bem na cara dele, beleza? Ah, então vamos morrer então viu, depois não chora, tô avisando O fã eu avisa antes de acontecer as coisas, depois o fã eu avisa, ele é de avisar as coisas, então já sabe O amigo chegar É tu vem aqui, vem aqui pra fora Depois tu vai chorar a criança, depois não vai chorar e depois já sabe né, então Então tu fica quietinho aí, depois não chora Ô amigo, amigo, dá um tiro bem na cara desse cara que entrou Depois não chora parceiro, depois vai chorar, ó ó ó ó, depois vai chorar, tô avisando Quero conversar, aí as criancinhas depois tudo chora, vamos ver então, vamos ver Amigo, amigo, amigo Amigo, é o migo Amigo, dá um tiro bem na cara desse cara que entrou Ih, não deu tempo não hein, não deu tempo não hein, gostou, gostou, tu gostou ou não? Pra onde que você quer ir? Gostou? Ô, tá ouvindo aí? Mano, pra onde que tu quer ir mano? Tu tá ouvindo? Tô ouvindo, agora Tu não tava escutando não? Tava não Ah tá Ô parceiro, eu conheço tu, pô, eu te conheço, pô Por isso que eu entro aí no carro, é você Quem sou então? Como é que é teu nome, só pra mim ter certeza Sasuke Naruto Sasuke? Era tu mesmo, pô, eu te chamei lá de Opa, eu tô apelando aí, pô Era tu mesmo, Sasuke Tu me chamou de que? Tu não lembra lá não, pô? Nós tava lá na página de alimentação Medahan? É Não tô lembrada não Ó, tu tá no celular aí? Tô Pera aí, eu vou te postar uma foto aí Só pra ter certeza aí no Instagram Calma aí, viu? Ó, achei a foto aqui, pera aí, eu vou postar aqui, viu? Aham Postei Olha aí, vê se não é tu Meu filho, tu tá me chamando de gordo É o quê? Tu tá me chamando de gordo Tô nada, não é tu não, pô? Não É tu sim, porra, tu não lembra lá que nós tava lá numa lava Hein? Não sou eu isso aqui não É sim, porra, tu tava comigo, com o Jorge, tu não lembra não? Ah, tô lembrado É, mô, tava nós lá tudo brincando lá, pô Meu Deus, como que tu cresceu, viu? É, pô Tá te procurando aí, doido Faz muito tempo já, pô Poxa, cadê a menina? Ela xingou, ela xingou o spei e mandou e foi morto, não viu não, pô? Nossa, que que é isso, cara? Vai pro inferno que tá aparecendo aqui, doido Que porra é essa? Estacionar aqui, né? Ó, filho da puta Estacionar aqui meu carro, né? Brasileiro burro, não sabe conduzir, ó Brasileiro burro O que que foi, homem? Brasileiro burro, você não sabe conduzir? É, esse é um português finito, que eu sei que o pessoal aí não toma banho É, pô caralho tu É, pô caralho tu Ô, Venturi, agora eu vou roubar tua mulher, cala a boca Não roubaste, não Não roubaste Ô, ô, ô Oi Me empresta um dinheiro pra me tirar no carro que foi pintado? Quanto você quer? É 225 mil meu carro 225 mil? Tá Mas antes, cara, você consegue tirar uma dúvida pra mim? Por favor É porque é o seguinte Eu precisava ir aonde compra que te repara, sabe por quê? Porque às vezes eu fico com tosse Aí o que acontece com a tosse? Eu acabo ficando com a garganta ruim E com isso eu acabo Igual, eu fui comprar o chinelo esses dias ali O chinelo não serviu, cara, pra você ter uma ideia Aí, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa sobre Por quê? Porque quando eu vou comprar o chinelo lá, acontece o quê? O meu vaso de planta quebrou, entendeu? Meu cachorro cagou na área, entendeu? Aí eu tenho que ir lá limpar por quê? Porque vem gente aqui em casa Que quer comer tudo minhas coisas, entendeu? Aí quando eu come tudo minhas coisas Eu fico sem comer Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que ir trabalhar pra... Igual, esses dias eu fui lá trabalhar, cara O que que aconteceu? No caminho vieram me assaltar eu Aí o que que eu falei pro cara? Cara, você não tem um pedaço de pão aí não? Que eu tava com fome, você tá entendendo? Então tá difícil a situação Tá entendendo, tô te entendendo Ó o besouro de novo, cara Pelo amor de Deus Ô filha de uma puta 47641 Bruna Luiza 5... O cara vai pagar pra mim, é? Parece que vai, né? Aí ó, tá vendo? Isso aqui se chama empoderamento masculino Pesa boa Pagou aí moça? Pagou não Pagou não? Vamos ver, eu vou pagar aqui Ai ai Ô moça, então deixa eu te perguntar Aproveitando que você tá coisando aí Eu te preciso tirar uma dúvida Pode tirar É porque é o seguinte Eu, eu sou açougueiro, né? Eu sou açougueiro Aí eu tava procurando um lugar bacana pra mim trabalhar É golpe, é golpe, é golpe, é golpe É golpe, é golpe Aí eu tava procurando um lugar bacana pra mim trabalhar Só que é o seguinte Toda vez que eu vou lá pro açougue Acontece o que? Acontece imprevisto Né? Aí o que acontece? Ah, vem gente querendo tirar foto Vem gente querendo Sabe? Igual esses dias Esses dias eu fui comer um pedaço de pão ali Me caguei inteiro Você tá entendendo? Por quê? Porque acontece o que? O aquecimento global do jeito que tá, né? Quente Acaba dificultando a vida da pessoa Entendeu? Você tá entendendo? Uhum E com isso Com isso É com isso Esses dias eu cheguei em casa aqui Eu tava de chinelo, né? Entrei dentro de casa de chinelo Sujou tudo Sujou tudo O que que eu tive que fazer? Tive que ir lá lavar a louça Você tá entendendo? Conserta aí, amigo Aí não dá, entendeu? Não dá 47641 Bruna Luiza 5.000 Caramba, esse carro aqui é bonito, hein? Deixa eu olhar o interior dele, ó Pode consertar? Caramba Aí Como é o nome disso aqui mesmo? Volante Sparkle 47641 Caramba, rapaz Olha o teto Só falta um teto sonar aqui no Skyliners, hein? Gostou? Gostou? Banco de Revestimento Revestimento De Corrida GPS É tudo pra dar fuga É pronto pra dar fuga, esse Caramba Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo Tô ouvindo Bacana o seu carro Esse aqui é seu? Esse laranja? Esse aqui pra você ter um desse Tuas testosterona tem que estar no mínimo 5.000 Isso é bom, hein? Tá esse Eu não conheço muito de carro Que é o General Lee Pode perguntar pra qualquer um aí O pessoal conhece o General Lee Tem história já Podia ter roubado? Podia Só que eu tô com o General Lee, né? O General Lee é trilhões de vezes melhor que aquela bosta ali, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui que deu vontade Tá entrando dentro da concessionária de moto, bonitinho O que que você tá entrando dentro da concessionária de moto, bonitinho? Vai ter que ficar preso aí agora, hein? O senhor tá preso O que que é DV? O que que é DV? Você sabe muito bem o que eu tô falando Eu não sei não, cara Eu sei que você entrou na concessionária do cara aqui de moto, entendeu? O cara trabalhador aqui, empreendedor, você entrou na concessionária dele de moto? Então tá bom Fica aí que eu vou chamar a polícia aqui, viu? Chamar a polícia, o que que você aí não pode fazer, não? Ai, meu Deus do céu Demenoso aqui Alguém Rápido Concessionária Ô, Meliante Já chamei a polícia aqui Pode ficar tranquilo aí, viu? Seu lugar tá guardado já lá na cadeia Isso aí é coisa de baderneiro, cara Como é que você entra aqui no estabelecimento aqui de moto? Só pode tá louco Pelo amor de Deus Aí, ó Já tão vindo aqui já Ai, ai, viu? É cada uma que me aparece Ô, moça Vem aqui Pra quê? Faz o seguinte Chama a polícia aí também aí, ó Que eu tô chamando aqui, eles não tá vindo Então, o baderneiro aqui, ó Prendi o baderneiro aqui dentro da sala aqui, ó É, cara Seus dias estão contados na sociedade, você tá entendendo? Cadê? Cadê? Cadê esse filha da puta? Cadê esse policial, cara? Ai, ai, viu? Esse trabalho de cidadão de bem é difícil, cara Nem a polícia, nem a polícia ajuda Aí, ó não aceitaram meu deus é oi oi que foi onde é que tira carro aqui não sei não mas você só moçada pelo amor de deus terça-feira eu tô aqui trabalhando se quer dar você fala você tá entendendo o policial aqui ó que ó entrando de moto aqui dentro entendeu eu sou parceiro do dono aqui do concessionário aqui ele chegou entrando de moto aqui dentro eu prendi ele aí dentro aí ó tá em cárcere privada esse aqui ajudei os seis aí isso aí olha tão atirando ele fora ali olha os parceiros dele vai pegar ele aí vai pegar tá armado tá com alguma coisa a deve tá com certeza ó a cara dele cara de meliante e aí cidadão como é que é conversa aí ele não tá tá ele tá usando o direito dele de não ele tem direito de ficar calado ele tá usando esse direito dele abre aí para nós aí vamos dar um pegar esse aqui e esse aí tá preso cara aí ó aí ó aí ó ó o seu zinco você sabe que você não pode fazer isso aí nessa você tá na área se dando carteirada ainda e poder por cima no policial os dois tá errado o parceirinho nada o gordão do sorrisos e o parceiro em centro de moto aqui dentro do estabelecimento você acha que isso é certo tá beleza eu entrei de moto não é certo mas um erro não justifica sim já ouviu falar em anti-herói já ouviu falar em anti-herói o parceiro contra fatos não argumento você tá errado tá preso tá preso Baderna ele mandar um dinheirinho aí né para mim para o polícia aí né tá tudo liberado aí né que que você acha polícia eu acho que vocês saindo na porrada acho que dá um entretenimento que porra eu vou bater nesse cara eu vou matar ele borde manda um dinheirinho aí para nós aí senão você tá preso o policial não prendeu prendo já tô falando logo qual que é parceiro lá para resolver o que é o o parcerinho vai estar aqui na reunião aqui você não vai falar nada você vai ficar quietinho e mudando de roupa fala cara tem duas alternativas vai anda desembucha cara você tem que sair dessa aqui cara ou vivo ou você vai sair vivo tranquilo ou você vai sair preso ou morto você já fez o teste de convite gente eu quero almoçar você fica me perturbando tô almoçando aqui gente tô vendo comida não não tô vendo comida que tá comendo não faz o teste de convite nele aí pessoal sopra aí sopra aí tá verificado aqui no meu sistema aqui ai meu Deus assoprou já o parceiro anda logo o cara você tá querendo arrumar um problema você não vai conversar não seu rapaz para poder finalizar essa qru aqui para todo mundo sair em paz vamos dar qta da área aqui todo mundo a cara do policial fora ali vamos resolver isso aí eu vou filmar e vou resolver essa situação aí fala o seguinte fala o seguinte deixa eu ir ele que nós se resolve eu e ele é policial deixar vocês fechados mas deixa os dois fechados na salinha aí que as vai se resolver é não vai se resolver aqui ó tudo bem esse é isso aqui beleza tá certo tá tudo certo você cara você é louco velho ó cara vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte cara fica aqui para conversar não vai ser pior vamos fazer o seguinte entendeu me manda 50 milzinha aí que eu esqueço isso aqui que eu sou policial também entendeu sou policial também 50 milzinha aí na minha mão tá tudo certo ok entendeu eu esqueço que aconteceu aqui entendeu senão eu vou te prender ou vou te levar para o canavial entendeu que tem essa opção também levar para o canavial tá entendendo aí o que você prefere então se é um corrupto é isso não não eu sou cidadão de bem cidadão de bem com certeza cidadão de bem isso mesmo vai mandar um dinheirinho aí ou vai querer a força bruta eu vou querer a força bruta vai querer a força bruta eu quero saber até onde você vai é você vai querer a força bruta mesmo eu posso cara eu posso tudo sabe que você não pode fazer eu posso tudo que meu nome meu nome é calabreso meu não posso sim posso sim você pode fazer isso aqui tá sendo conduzido tá sendo conduzido ai ai no horário de almoço aparece esses vagabundo aqui para me atormentar pelo amor de deus conversar ali meio afastado ali conversar aqui entendeu que hoje eu tô tranquilo aí ó um local bem um local bem bacana aqui para nós conversar aqui ó que tem que ter o a ambientação tudo certinho aí ó aí agora você vai querer conversar vai querer conversar agora eu tô almoçando aqui aqui ó pera aí e eu não tô vendo comida nenhuma isso que eu tô vendo comer você comer nem comida nenhuma aí cara não existe God não você continua aqui depois você reclama com que esse tal de God aí que eu nem sei o que que é isso lê continuando aqui parceirinho você tá errado você tá errado eu tô no comando da situação aqui então você coopera não fiz nada para você você entrou de modo de da condicionar do meu parceiro rapaz você entrou de modo aí eu tenho autorização dele tem autorização do dono da condicionar autorização para de ser nossa mano você fez eu engasgar com café aqui seu palhaço vai sabe que você não pode fazer o que você fez cara eu posso cara eu posso se não tem ninguém vendo eu posso então você fica tranquilo aí na sua e vamos resolver isso aqui que eu não quero estender muito que eu tô sem tempo entendeu tá entendendo tá entendendo ai ai nada ai ai nada você 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 vai me mandar o dinheirinho aí você tá entendendo tranquilamente sem nenhum desespero nem nada eu te libero aqui e pronto acabou tá entendido tá entendido cidadão um o meu deus você não vai cooperar eu vou ter que furar o ser eu vou ter que te furar o ser porque você não tá cooperando aqui comigo é assim tem que cooperar coopera entendeu eu tô até sem máscara que depois você quiser resolver só vim atrás aí pode ver se eu não sou nem atrás eu não sou eu não sou esse tipo de nego vingativo parceiro coopera de cinquenta milzinho antes que eu aumente você tá entendendo que eu tenho que eu tenho que pagar a parcela do 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 secador de cabelo que eu comprei cinquenta mil cara cinquenta mil ó agora é o meio-dia e trinta e cinco até meio-dia e trinta e sete você não responder eu vou ter que te furar o ser que que você vai tá colaborando vai mandar vai mandar responde cara eu tô ficando sem paciência já vou entrar para a polícia para ser corrupto igual você não eu não sou corrupto não sou cidadão de bem anda logo cara cinquenta mil vou ver que que você tem aqui ó se tiver arma eu vou vou pegar depois eu te devoro não tenho nada cara não tem nada e é tem nada mesmo não tem nada que 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 você quer carona multa aí e ali na loja de roupa como você tem cara eu 10 tem 10 caramba e você joga escondido isso aqui não sua mãe sabe seu pai sabe eles não fala nada eles deixam só que eles falam para mim não ficar falando besteira e usar porcaria nesse jogo entendi cara cara para de jogar isso aqui cara mais de 18 que bonitinho rapaz pena que tá jogando gta roleplay carinha boa quem está vendo tá tendo uma festa por aqui na redondeza vamos dar uma olhada né já tô aqui o traje formal falar aqui vamos ver se for aqui acabou a festa olha aqui vamos ver ué ó tô ouvindo soco ó onde que é a festa aqui alguém ajuda aí meu deus do céu que festa velha parei minha refeição para vir numa festa velha dessa não acredito opa opa tava tendo festa aqui parceiro é lá por trás que entro mas já que é cara já acabou já já acabou já o louco não deu nem para chegar tu acabou a bebida já para o pessoal tá indo embora acabou tudo meu deus tem mulher ou não tem mulher tem mais não que eu vou usar lá tá entendendo uma roupa aqui para vir no estabelecimento para assado mesmo e pelo amor de deus estabelecimento de tem que ter vergonha tem que ter vergonha de um negócio desse tô ouvindo barulho de polícia, hein. O que aconteceu aí, gente? Dá licença, peraí. O que aconteceu aí, cara? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí do Porsche? O que aconteceu aí do Porsche? Meu Deus do céu, cara. A polícia tá aí, ó. Esse bagulho tá louco aí. Tá doido, cara. Vou até abaixar aqui, ó. Até abaixar aqui, cara. Que vai vir bala aí daqui a pouco, viu? Baixa aí da caminhoneta. Vai vir começar o tiroteio aí. Você vai ficar furado aí. Depois não reclama. Moça. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Cuidado aí, viu? Vai começar o tiroteio aí, viu? Cuidado aí. Eu quero, eu quero duas bandagens aqui, doutora. Vai começar um tiroteio aí. A polícia tá ali. A polícia já falou que não aceita negociação. 921. É, eu tô só aqui com a mão levantada. Sou cidadão de bem. Não tenho nada a ver com isso. Ô, ô, o que aconteceu? Vocês têm acordo aí com a polícia? Irmão, dá licença isso daqui. Alô, quem que é tu? Eu? É. eu eu sou o calabreso tá bom da licença daqui calabresa eu sou amigo da instituição posso amigo da instituição tá bom depois é pra tô falando sério pô tô falando polícia dá uma carona aí policial eu sou policial também olha a treta só tô ouvindo aqui eu só tô ouvindo aqui a baderna e olha o Instagram vai tomar no é acordo é acordo ela manda lá é o arrego galera isso aqui que é roleplay ó tá vendo ela mas mata bandido com a arma na mão na polícia isso aqui é roleplay cara aqui é roleplay por isso que eu gosto desse jogo meu deus do céu cara o coringa entra no inferno tá na atividade aí ou não tá então positivo operante que é a p do qth viu rapaz essa princesa de camisa azul que pode me dar rapaz 2 anos e eita ai coração dela é o shanky você quer o coração dela cara quer o coração dela aí moço ele quer teu coração aí moço tá entendendo moço é porque ela não viu eu no meu modo revoltado só indo pra tua cara ela fica bem traumatizada valeu gente o que que você quer dizer com isso lobisomem que o senhor quer dizer olha o bêbado aqui ó o bêbado aqui ó tudo sujo aqui ó olha que fedor de bosta que ele tá meu deus do céu será que eu não tinha como tirar meu carro aí não mano bicho ó o outro aí todo mandadão aí ó no negócio dos seis aí 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 tá mandado em jão tô fora disso aí parceira humildade em primeiro lugar né humildade uma porra você tá mandado aí com os caras aí até ficar atrás dele aqui ó o que que é crachar o que que é crachar só se crachar eu só conheço o negócio do cara lá cara crachar ó moscano o ô da moda dá para você dar uma carona rapidinho por favor em onde cara eu queria ir ali perto de uma garagem ali você tá entendendo que eu precisava pegar meu carro meu carro acho que ele não sai aí no negócio dos seis entendeu pode montar aí o cara não sai porque que não sai então não sei também cara eu clico e não aparece nada pode montar aí subi seu otário calabreso ratoeira é assim que funciona bom de bocó vagabundo só recapitulando que você subiu na minha moto e tá falando que é da malandragem e eu tô procurando alguém para fazer um serviço aí para mim a gente faz de tudo chato faz de tudo é porque assim cara você não me conhece aí vou pode me chamar de pode me chamar de trem bolono tá tem bolono no masculino tá isso aí é meu vulgo meu vulgo entendeu vou falar meu nome real aqui porque senão né é o seguinte você vai matar eu não não calma é o seguinte cara que eu parar aqui conversar é o seguinte cara eu sou uma pessoa que tem bastante inimigo entendeu sou bem temido aí na cidade está entendendo então com isso eu tenho bastante inimigo e eu tô querendo matar uns inimigos aí hoje eu fiz umas plástica entendeu me mudei tudo e o pessoal não me reconhece você tá entendendo eu vou posso te dar um negócio aí na sua mão aí para você matar uns para os caras aí para mim que você acha a mãe mata mata então nós mata então pronto cara ó então tá bom só pegar aqui e aí o que é isso vai eu tô falando você cara eu tô cheio de inimigo é maluco é doido tudo me dá um papo de vez que os caras de pistão não dá um ataque não mas ali não era não tem nenhum cara ali que eu quero que morre não cara pegou aí você pegou aí peguei mas equipa aí peguei peguei tô equipado aí é o seguinte eu vou te falar você vai entendeu 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 só bora então não pode falar pode falar mas tem que achar um carro para eu tenho carro também uma moto perdida por aí para nós roubar pera aí viu que você tem rádio aí eu também tem não deixa quieto calma calma você tem normalmente fica um idiota aqui o nome dele é cleito é cleito do som não acho que não é ele não deixa eu ver ele não tá por aqui não cara sumiu eu acho que se eu não me engano que vai ganhar direito polícia poxa os mortos falando que é isso tá repreendido em nome de jesus vixi vixi pegaram pegaram meu parceiro agora futeu agora vou ter que entrar em ação vou resgatar o parceiro galera vou resgatar o parceiro vou resgatar esse imbecil tá achando que é quem opa tudo bom opa opa calma 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 foi um cadê o outro cadê o outro cadê o outro vagabundo oi oi ah bonito ah bonito parece para ver parece para ver o pipoco na 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 testa vou ficar meio aqui assim ajuda aí rápido médico ajuda aí rápido aí ajuda rápido aí ajuda rápido aí e aí lobisomem e aí lobisomem tem um cara tirando todo mundo aí fica esperto hein o cara tá tirando aqui polícia vem revistar o cara tá aqui ó ó segue eu aqui ó ó o cara tá aqui ó ele tá ali em cima daquele prédio ali ó ele tá ali ó ó ali ó ali ó 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sai daqui que tu vai tomar, sai daqui que tu vai tomar. Tô falando pra você, cara. Eu sou a vítima. Segue o outro ali, polícia. Aqui, aqui, olha. Que isso, cara. Ele tá pra direita aí no prédio aí, polícia. Tá pra direita aí, ó. Esse vagabundo. Cuidado aí, não sobe não, não ele vai atirar. Sobe não, senão ele vai atirar. Não, não, tá ali em cima desse prédio aqui, ó. Olha lá em cima, lá. Vamos atrás, vamos atrás. Pega, 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 pega. Vai correr não, vagabundo. Polícia chegou. Polícia chegou, você não vai correr não, seu bandido. Pulou pra rua, polícia. Pulou pra rua. Eu vou ajudar a polícia, vou ajudar a polícia. Pera aí que eu vou ajudar a polícia. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Muita, 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 muita. Leve o na VTR ali atrás ali. Leve o na VTR ali atrás ali. Na VTR? É. Esse cara vai correr, bicho. É na da esquina, lá na esquina, lá na esquina. É a minha. Vai rápido. Muito obrigado aí. Bora, bora. Oxe. Que susto. Vê, 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 vê. Ah! Cadê o cara, polícia? Não é aquele cara lá de branco lá, não? Cadê malandragem? Não é você, não? Seu vagabundo. Não é isso aí, não. Isso aí é muito taro, muito idiota. Não é, não. O cara sumiu, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Galera, aquele cara lá que correu, tá naquele carro branco ali, ó. Já vi, já, ó. Quer ver que o policial vai morrer? Eu tô até vendo. Ele tá paradinho, mirando em alguém. Tô até vendo. Vamos ali conversar com ele. Coronel Cavalari. E aí, bandidagem. Correu por quê, bandidagem? Ah! Ah, bonito. Ah, bonito. Vai dar ruim pra você, hein, bonito. Vagabundo. Salafrário. Esses policial não fazem nada também, essa porcaria, véia. Meu Deus do céu, que que é isso? Ih, vai roubar, é? Vai roubar, é? Vai roubar, é? Ah, fila da puta. Que de rapariga. Seu parceiro roubou... Sou vagabundo. Sou vagabundo. Elas por elas. Olha a baderna que tá aqui. Olha a baderna. Só vou assistir aqui dentro do carro aqui. Tranquilo. Olha lá, olha lá. Olha a bala comendo. Olha a bala comendo. Olha a bala comendo. Olha a bala comendo. Polícia chegou, cara. Polícia chegou, cara. Esse cara aí tava atropelando aí? Tava atropelando? Era, era, era. Ah, é isso aí, pô. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu vou só assistir essa baderna aqui, que eu gosto de confusão, mas eu só vou assistir dessa vez. Vou evitar a fadiga. Ó, já mataram. Quer ver, ó. Ó. Cadê? Quitou, ó. Tô falando. Olha a baderna que é aqui. Meu carro até sumiu. Ô, malandrage. Olha aí, irmão. É a baderna aí, cara. Tirou tem e tá comendo aí, viu? Tá comendo e solta aí, cara. Você viu, cara? Isso aí é coisa do Lula. É coisa do Lula. Olha, eu tenho um Lockpiker aqui, hein? Vou pegar essa motinha aqui pra nós. Errei. Ah, mas aí você entrou no problema. Não sou eu, nós não. Não, não é nós não. É o Panta aqui, ó. É o Panta ali, ó. É o Panta ali. Tá correndo ali. Meu Deus do céu. Nós é vítima. O Panta tá correndo ali, ó. Lá atrás da Lula de Roupa já correu lá. Meu Deus do céu, cara. Aí, ó. Aí, ó. Meu Deus. Eu gosto dessas confusão. Eu gosto. Eu me sinto tão à vontade. Vocês lembram que o cara que facou eu, o cara que facou eu tá vivo. Vocês lembram, né? Se eu pegar ele, ele já sabe. E aí, Martinho. Meleno. Você tá com faca aí, né? Tá. Sai da minha frente. Sai da frente. E aí, o que aconteceu aí? Vai luteando para a ação aí. Não, vou lutear não. Vou lutear não. Não tem nada a ver com isso. Vai luteando aí vocês aí. Você tá falando morto, cara? Ou é impressão minha? Só clipar. Tá falando morto. Tá falando morto ou é impressão minha? Tá falando morto ou é impressão minha? Nossa, vai sentir que... Você tá falando morto ou é impressão minha? É? Que que é isso aí cara? Tá assistindo aí? Ai 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 Assistindo o vídeo Olha o cara assistindo o vídeo Oi, você ia vir de quem cara? Será que este cara esta sozinho em casa? Vamos testar? cara que esse cara aí tá assistindo o vídeo eu quero ver se tem alguém na casa dele junto com eu não quero falar com você velho ah agora ele parou o que é essa xará o que ó só senta aí e ouve o cara vai assistir no vídeo do outro lado da prateleira aí ó ai oi 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 meu Deus do céu vocês que não tá entendendo eu uso dois microfone entendeu um é o que eu uso para falar no outro jogo e o outro é o que tá pagando a gravação ou polícia esse cara aí tá vendo vídeo morto ó tá ouvindo aí ó olha lá eu cheguei aqui já tava tudo morto aí um tá assistindo o vídeo não sei de quem ó presta atenção ó do outro ó beleza é ok isso calma calma sem querer se quer e calma foi sem querer porque eu quero eu sou civilizado sou civilizado eu sou empresário também tô mas virada sopa pego a minha e eu desço de cá eu te perguntamos é você faz o uso de preservativo ou não vamos tem alguma coisa aqui. Ah, eu já dei todos que eu tinha aqui. Não, mas você faz o uso de preservativo ou não? Não, porque me dá alergia na chota. Ah, entendi. Mas você não conhece ninguém que usa? Não, tem empresa. Tem uma empresa, aí eu tô procurando gente pra recrutar, pra testar, entendeu? Aí eu tenho o cara que testa e tem que ter a mulher que testa também, entendeu? Entendeu. O cara que testa? O cara que testa? Calma, calma. O cara que testa, ó, vou te descrever. Ele é um negão 2 metros de altura, entendeu? É um negócio pequeno, né? Não é tão grande, não. Olha a cara, olha a cara do piloto. Se eu fosse você, eu não entrava nesse carro, hein? Dá uma olhada na cara do piloto. Aqui é piloto de Fuga Carimbo Johnson pra você, tá bom? Olha a cara do piloto, olha a cara dele, pelo menos. Esse aí, a cachumba subiu, ao invés de descer, subiu. Olha, o cara vai roubar meu carro agora. Filha da puta! Aí, ó, perdeu. Meu Deus. Eu apertei o F aqui no meu teclado sem querer. Você é inexperiente, hein, cara? Você é inexperiente, hein? Inexperiente? Se quiser umas aulas aí, só procurar. Chega aqui, chega aqui. O que foi? Vem aqui, vem aqui. Te falar um negócio. O cara vai tentar fazer maldade. Tu tem arma, hein? Tenho nada. Se liga. Tu tá... Deixa eu dar pra falar abaixo, hein? Pode falar. Tá gravando? Gravando o quê? Eu tô com uns programinhas aqui, cara. O que que tu vai querer fazer? Oxi. Ah, cara. Vídeo seu agora, seu viado. É o quê? Tava vendo o vídeo seu agora. Eu sou muito teu fã, viado. Ah, louco. Como é que você reconheceu que eu tô com o negócio de voz? Porra, tá escrito teu nome aqui. Juan Pablo. Ah, é verdade, né? Pô, viado. Queria te agradecer aí tudo, porra. Me faz... Ficar bem na hora que eu tô mal, tá ligado? Aham. Obrigadão, mano. É nóis, cara. Deus abençoe. É... Amém, mano. É, o que que tu vai querer fazer, viado? Eu tô com as paradinhas aqui. Você tem o quê? Oxondrolona, Durateston, Trebolona? O que que tem? Essa rua aqui é a mais movimentada do GTA. Fica olhando aqueles carros dos bombeiros lá na frente. Vê se não vai voar. Muita desgrameira. Rapaziada, esse carro aqui é ignorante, cara. Ó, ficou olhando aqueles carros dos bombeiros ali, viu? Ficou olhando. Ficou olhando. Tome, distraído. Tome. Rapaziada, esse carro aqui é muito bom. Meu Deus do céu, cara. Vocês já viram um carro mais rápido que esse aqui? Eu não sei, viu? Eu não sei se vocês viram, não. Mas se vocês viram, deixa aí nos comentários. Porque, pela mordição, longuinho. E aí, bombeiro? E aí, Samoa? Gostou do carro? Gostou? Sim. Isso aqui é bom, né? Ficou olhando aqueles carros dos bombeiros ali na frente. Ficou olhando. Ficou olhando. Ai. Tão metendo bala aqui, rapaz do céu. Ah, tá querendo brincar de bate-bate, é? Querendo brincar de bate-bate. Hum. Ó, ó, ó. Eu não sei por que, cara. Os bombeiros da cidade, eles... Eu tenho um imã pra bombeiro. Toma. Toma, então. Toma, então. Aqui é tanque de guerra, papai. Aqui é tanque de guerra. Aqui é tanque de guerra. Eu só... Tô, 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 tô. Tê, tê. Bosh, 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 bosh. Tê. Tá te soltar. Eu só... Eu só vou te pedir pra... Ninguém pega, não. Esse carro aqui é ignorante, cara. Olha esse carro do bombeiro. Onde que vai parar, ó. Não tô nem atropelando ninguém. Só tô batendo nos carros. Só pra ver a potência. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó, o bombeiro vindo atrás. De, de, bosh. De, bosh. De, bosh. De, de, bosh. Pegar os bombeiros ali de novo. Novamente. Aê, mas tem que ter, hein. Tem que ter o herói. Filha do uma p... Vira aí, ô, Tongo. Tô dentro da 6, você parceiro. Tô dentro da 6. Quer polícia, é? Ah, polê. E aí, polê. E aí, polê. E aí, polê. Polícia tá atrás de mim, é? Ah, bonito. Homem. Rapaz, nossa. Esse cara é muito bom, cara. Meu Deus. Vai, otário. Vai, otário. Olha isso. Olha isso. E não quebra, tá? E não quebra. Agora eu vou pegar a distância. Agora eu vou pegar a distância. Vou pegar a distância aqui. Nuh. Meu Deus. Chega a trava o organismo. Galerinha, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela 1xbet. A 1xbet é uma empresa global e uma das maiores aqui na América Latina. Ela tem parceria com o Barcelona e com alguns clubes aí do esporte eletrônico. Como a MIBR e a Tunda eSports. E nela você consegue apostar em várias coisas aí, como a Champions League brasileirão e também nos campeonatos de eSports. E as formas de depósito são bem simples. E o mais simples ainda é pra sacar. E utilizando o meu link que vai tá no comentário fixado aí ou o meu código, você ganha até 100% de bônus aí no seu depósito. Ou seja, se você depositar 100 reais, você vai pra 200 reais. E se você depositar 200 reais, é pra 400 reais e assim por diante. Mas lembrando pessoal, apenas para maiores de 18 anos aí. E aposte com moderação, tá? Bora pro vídeo. Pegar a distância de novo, hein? Pegar a distância. Pegar a distância. Pegar a distância. Meu Deus. Ó. Tão picando bala, rapaz. Tão picando bala, rapaz. Tão picando bala. Ah, bando de covarde. Agora eles estão fodidos. Agora estão fodidos, viu? Toma Atira aí, otário 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 Ficar dentro da safe aqui, rapaziada Doando os bombeiros E aí, gostou do carro? Gostou do carro Gostou, gostou, dá uma voada aí Você pode dar DV Quantas vezes você quiser, seu imbecil Seus idiotas Esse carro aqui não tem defeitos Ó, rapaziada, ó Ó, toma Meu Deus Meu Deus De, de, deboche Agora eu pego Agora eu pego Tome Tome Olha onde foi parar o carro ali Quem inventou esse carro aqui no GTA tá de parabéns, viu O carro bom da porra Quer ajuda aí, quer ajuda aí Eu ajudo aqui Eu ajudo Eu ajudo, quer ajuda Oi, oi Vai fora da safe aqui Sai fora daí, vai mano Você tá me xingando Você tá me xingando Eu tô te ajudando Você tá me xingando Ô, seu Descomulgado Esse carro velho também, ó Carro velho porco também, ó Toma essa bosta aí, ó Essa merda desse carro, rapaz Esse carro seu de pobre Como é que vai passar aqui? Carro De pobre Qualquer coisa você me parcelo aqui Ou eu parcelo lá Agora ele vai se fugir Ele só puxando na garagem É, pô Carro de pobre é assim mesmo Aham O seu de um O meu é bem de rico O meu pé é 500km por hora Ah, você toma no c**o de carro seu Ué, seu carro de pobre aí Você tá com inveja? Ah, é muito mais bonito que o seu Então por que você tá batendo no meu carro então? Porque eu tô descontraído hoje Hoje eu quero brincadeira Por que você tá batendo no carro dos outros então, mano? Para de pegar viagem Ô, cara Cara, eu acho que Minha intuição diz que você é mineiro, né? Não, eu sou atrás do seu saco Você é o que então? Você é o caneco? Você gosta de queers? Você gosta de queers? Eu não gosto de queers não E não gosto nem de quem gosta É Eu não gosto não Eu também não gosto não Então pronto Você guarda esse teu carro de pobre E sai do meio da rua Pode ser? Pode ser? Pode ser? Não, não Seu carro de pobre aqui, rapaz Carro de pobre Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui Que que que... Uuuuuh Cara Vocês viram os caras xingando? Que que que... Ô, parceiro Ô, segue reto aqui nessa rua Você vai ver os bombeiros, os médicos Tudo parado ali na frente da garagem Aí você fica assistindo eles ali Pra você ver Que que vai acontecer Carro velho de pobre Carro de pobre Não, ó, peraí, ó Peraí Pra fazer as pazes Pra mim Pra mim se desculpar com você Você vai Você vai dar risada agora Segue Segue reto nessa rua aí, ó Que vai ter uns bombeiros E uns médicos parados na esquerda Aí você para longe deles E fica assistindo Por quê? Porque você vai Você vai dar risada, cara Você vai se divertir Você vai passar em cima de Deus? Não Em cima é uma palavra forte Eu vou Vou estourar todo mundo ali Vai lá assistir, cara Vai lá Vai lá Não vou não Não vou não Sério mesmo Ah, para Ô, meu Deus do céu, gente Os caras até colocaram barreira lá Por causa de mim Que eu tô passando em cima deles Vai lá pra você ver, rapaz Eu tô falando certo Tô zoando não Agora eu tô falando sério É que lugar aqui é? Segue reto aqui, ó Eles estão bem do lado da garagem ali, ó Ah, pode Aqui da garagem O que eu tô brigando ali? É, lá na frente Lá, lá na frente Tá ligado E frente pro freio lá É É Lá Para bem na frente do estacionamento Eles estão do outro lado da rua Só fica assistindo Vai lá logo Vai lá logo Conhando rapaziadinho do mal Bora 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 Ó Ó Rapaziada, os caras colocaram a barreira indestrutível ali Indestrutível, ó Indestrutível, ó Indestrutível ali Achando que para o carro mais rápido do GTA Roleplay Não para, parceiro Meu Deus, gente Não para Não para Não para Não para Toma Acertei, hein? Acertei Ai, ai, deixa eu sair daqui, ó Deixa esses caras pra lá Olha o bombeiro Opa, bombeiro, hein? Caminhão de bombeiro Caminhão de bombeiro Sai, viado Vem zaralhar comigo, não, porra Eu não, viado É o que, homem? É o que, homem? Sai, nem Você é teu fã Pô, você é teu fã Filho de uma regra No Tô falando que esse carro é o demônio Rapaz do céu Toma Toma É ali mesmo, é ali mesmo Olha o jeito que eu deixei os carros Toma Toma Deixa eu ir embora daqui Toma Sai do meio da rua, seu imbecil Idiota Vou pegar aquela viatura ali, ó Esse carro é muito bom, cara Nossa Senhor Ai Tão picando bola, rapaz Toma aí, ó Toma aí, tonto Toma aí, tonto Toma aí, ó Seus imbecils Aê, ruimzão Ai Morri Que que foi, polícia? Desce daí Corridinha valendo toba Corridinha valendo toba Pega aqui, então Pega aqui, então Vamos ver se a polícia pega Não pega não Desce do carro Desce do carro Desce do carro Vai tomar bala, hein Vai tomar bala, hein Vai tomar bala, hein O senhor tá preso Entendeu? Tá preso Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Ó, ó Tá chegando o parceiro dele, hein Chegando o parceiro dele, hein Circula aí, cidadão Circula aí, cidadão Circula, anda logo Anda logo Vai embora Não tem um negócio de me comer, não Que comer? Vai, vai, vai Vou meter bala, hein Vou picar bala, hein Vai embora Pronto Pronto Furei os dois pneus E aí, malandragem Tá ouvindo aí? Vai se fazer de surdo? Vai se fazer de surdo? Você vai se fazer de surdo? Não, não vou conversar com você desse jeito, não Você trata de falar aí De arrumar um jeito de falar aí Trata um jeito de arrumar De falar aí, cara Anda logo Anda logo Eu não vou conversar com você desse jeito aí, não Tá sem mic? Foda-se Tá preso Tá preso Em nome da lei Em nome da lei Ai, ai Esses cidadões Tá preso Tudo que o senhor disser É bom colocar o cinto aí Que o senhor cair Tá entendendo? Eu vou te levar pro canavial O que você tá falando aqui É com o sargento calabreso Sargento do bigode Pera aí Deixa eu ver se tem uma DP perto aqui Que eu não tô afim de ir lá em cima, não O senhor tá preso Né? Já falei Tem alguma coisinha aí pra negociar? Se quiser negociar Não é negocia, patrão Não vai falar nada? Beleza, então Vai pegar aí 300 meizinhos só Tá de tranquilo 300 meizinhos Eu acho que dá umas 6 horas na vida real Calma, vou conversar com ele aqui Ó Vai ser o seguinte, cara Vai ser o seguinte Eu vou estar te desalgemando aqui Você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Vou te desalgemar aqui Vou te passar um celular E você vai me fazer um pix aí de 50 mil Aí eu te libero Porque é pra pagar as multas E a mão de obra Esses negócios Que eu não trabalho de graça Entendeu? Senão você vai ser preso ali 300 meizinhos Sei lá quanto que é Tem que fazer o cálculo ainda E é isso, cara Você entendeu? Você entendeu? Porque aqui o trabalho é sério, cara Aqui não tem ninguém de palhaçada, não Inclusive, deixa eu olhar meu Insta aqui Porque o pessoal gosta bastante Fuga não dá nem 6 meses Cara, atualizou isso aí, entendeu? E ainda mais eu Ainda mais quando é eu Vai Vou te desalgemar Vou te passar um celular aqui Vou te passar o celular Passar o celular aqui E você Vai tá fazendo o pique Senão eu vou picar a bala na tua areia A partir de agora Não é coisa não É bala que vai ser Vai ser algema não Vai ser bala Anda logo Anda logo Pega o celular na mão, cara Anda logo, cara Você tá me estressando, cara Eu vou te prender Vai, manda 40 Então você tá me devendo 10 Se eu te pegar na rua aí de novo Aí é mais 50 Aí vai ser 60 na verdade Anda logo Pronto Agora você me devolve meu celular Você me devolve meu celular aí Entendeu? Ah, vai tentar roubar a viatura Hummm Hummm Vai tentar roubar a viatura Aí você chama alguém aí Pra te desalgemado aí Seu palhaço Tá achando que eu tô de palhaçada, rapaz? Hummm Fique esperto não Pra você ver Bom que eu já tô de bom humor Valeu Galerinha Vou ensinar aqui um novo método Para os policiais Do GTRP Que me assistem A como ganhar dinheiro, parceiro Entendeu? Isso aqui é pra vocês Ganhar dinheiro, pai Ganhar dinheiro é assim Ganhar dinheiro é assim que funciona Ei, mulherada Ixi, não é mulher O que é muito ruim, gente? Aí, o policial O que? O senhor, pô É trabalhador, tá ligado? Aí, tá demais Porque isso Deve ganhar bem Seu polícia Vocês estão tomando Alguma substância De academia Ou não? É Estão tomando, né? Ah, isso aí Isso aí é feito colateral mesmo A voz ficar um pouquinho mais grave Que dinheiro, cara? Pô, seu trabalho é pra caraca aí, mano Vocês estão roubando Vocês estão roubando Caixinha aí, é? É negativo A pitua Alarme do seu Zé Estão roubando caixinha Cara, mas é o seguinte É o seguinte, cara Se estiver roubando aí Vocês encontram o policial certo Entendeu? Que eu gosto de conversar Eu gosto de saber da situação O que tá acontecendo Entendeu? Então é o seguinte Se for roubar aí Eu chego Se for eu que chegar Entendeu? Aí a gente negocia Um certo valor Eu libero todo mundo E é isso Agora, se for outro Vocês vão ser presos Vocês entenderam? A gente não tá roubando não Estamos tentando consertar Nosso carro ali Mas se fosse negociar valor Sim Gente, não tem nada Não tem nada E o seu? Como é que o seu nome? Como é que o seu nome? Miguel Seu nome é Miguel? Seu nome é Miguel? É O que é Miguel? O que é Miguel? Essa aí do carro aí, Miguel Tá aí, Miguel Você tem quantos anos? Oito Oito? Dezoito Dezoito? Ah, tá Falsidade ideológica? Não Falsidade ideológica? Você claramente Você não tem dezoito anos, cara Você claramente Você não tem dezoito anos, cara Isso aí já dá trinta meses preso Você sabe disso? Sim Cara Vamos fazer um negócio aqui Legal Legal, bacana Seguinte, cara Eu te peguei Aqui em flagrante Flagrante Delito aqui De falsidade ideológica Flagrante Não tenho o que fazer E eu tenho que te prender, né Só que eu sou muito bacana Entendeu, cara Eu sou uma pessoa muito legal Eu ajudo para ser ajudado Ah, policial Eu sou bacana Sim Sim, eu sou bacana Eu ajudo Converso Converso Cara, vamos fechar aí Vinte milzinhos aí Eu vou embora aqui E já era Vinte mil Pode ser? Pode ser? Pode ser Vinte milzinhos, cara Vinte milzinhos Aí se você quiser roubar o caixinho ali Também eu deixo Também eu deixo Entendeu? Não, não Roubar o caixinho não sou de vocês, não Aí, seu Miguel É nóis, parceiro Pode seguir sua vida aí Você tem muita coisa pela frente ainda E um beijo, viu? Aí, galerinha Vocês vê? Vocês vê? Tudo na base da conversa, cara Tudo na base da conversa Entendeu? É assim que funciona E só bora aí Pegar mais idiota aí Pra extorquir Galera Tô com uma ideia aqui Só vamos ver se dá certo Entendeu? Vamos ver se dá certo Porque Primeiro tem que achar um idiota aí Isso Já vocês vai ver Na hora que eu achar Eu vou Calma aí Pera aí, viu? Não aguenta aí Ó, tem um cara aqui, ó E aí, parceiro? E aí, belezinha? Como é que é o seu nome? Murilo Murilo Murilo? E aí, Murilo? Tudo certo? Sim Entendi Esse carro aí Bacana, hein? Seu carro, hein, cara? Oi? Seu carro é bacana, hein? Obrigada Deixa eu olhar de perto aqui Porque esse aí eu nunca vi não, viu? Esse aqui é novo Caramba, cara Deixa eu te falar, Murilo Você tem que tomar cuidado Porque esse carro aí É porque aqui na cidade Tem bastante maderneira Eles quebram os carros dos outros E tudo, viu? É Tipo assim Deixa eu te falar Se você quiser Eu sou um policial certo, né? Se você quiser, cara Eu poderia fazer a segurança do teu carro, cara Porque seu carro é muito legal Eu não gostaria de ver ele todo quebrado, entendeu? O que você acha, Murilo? Murilo? Não Cara, eu tô falando pra você A cidade aqui é agressiva Com um negócio de carro bonito E eles quebram tudo o carro, cara Eu poderia fazer a sua segurança Não quer, não? Quero, não Obrigado Quem não quer o que, malandro? Tô falando pra você Tô te ajudando aqui, ó Você parece que é bobo Cara, eu tô falando pra você, cara Você não quer que eu faça a segurança do teu carro, cara? É baratinha Coisa de 100 mil só Eu não tenho tudo isso, não Não tem, não? E como é que você tem um carro daquele ali? Eu ganhei De quem? Ele saiu da cidade E ele me deu Ah, entendi Ah, cara Eu tô com dó Mas eu vou conseguir aqui Depois eu ajeito o que eu tô fazendo Cara, é porque é o seguinte Aqui na cidade tem um monte de baderneiro E que eles fazem o que? Eles fazem isso aqui, ó Eles vêm com gasolina Eles vêm com gasolina assim, ó Eles vêm com gasolina assim, cara E dá uma merda Você não sabe o que que dá uma merda, cara É os caras com gasolina Chega aqui Murilo Ué Ô Murilo Ué, não tô conseguindo segurar ele Então vai ficar aí junto Então O calabreso O calabreso é uma boa pessoa Entendeu? O calabreso é uma boa pessoa em si Só que às vezes a sociedade acaba fazendo isso Ó Ué Não pegou fogo? Tem um cheio de policial ali, cara Cheio de policial ali, cara Se eles vêm aqui e vêm fazendo merda Ai Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Eeeee Eeeee Que to aí Caiu a internet aqui dele Que eu vou esperar aqui Tava roubando caixinha, coitado Ah Tô chocado Com certeza É verdade Pode ser também Mas eu vou esperar Tô fudido Ah não Vou me vingar desse cara Ai, ai Ah, vai pro inferno, cara Meu plano já deu todo errado Ô cara, volta, volta ali Aquele cara tirou, você lembra? Ele tirou, não Ele tirou, é Cadê ele? Foi pra esquerda ali, reta ali, ó Esquerda ali, ó Pra trás Porra, que pariu Não era, não A lanterna dele tá quebrada Aí, ó Direita aí, ó Encosta aí, cidadão Encosta aí, cidadão Vai dar tiro Você acha que vai sair De boa aí? Vai Encosta nessa porra logo aí Anda logo Que eu tô sem paciência Anda logo Anda logo Tá falando é que eu puliço aqui Anda logo Pega aí, pega aí Pega aí Não é pega aí, não Não vou pegar nada Desce logo, cara Você atirou lá na gasolina Ela tá achando que eu sou esquecido Anda logo Desce do carro, cara Desce do carro, cara Anda logo Anda logo Fica lá perto Anda logo Desce do carro Desce do carro Você atirou na gasolina, parceiro Anda logo Anda logo Anda logo Se você ficar de historinha Eu vou meter uma bala Na tua fuça aqui Ah, vai chamar God Tem de foda Anda logo Desce do carro Inferno Ó, QRR total aqui No QTH aqui, entendeu? Desce do carro Mão na cabeça Anda logo Anda logo E não questiona não Perto da onde, calabresa Perto da antiga mecânica Aqui Tá pedindo que aqui Aqui é pra mim Que não tem nem arma, mano Pelo amor de Deus Cala a boca Cala a boca Você colocou tudo no porta-malas ali Seu vagabundo Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Tô falando aqui Cala a boca Cala a boca Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Eu tô pedindo com educação Você tá desobedecendo a ordem policial Não consegue revistar Sem eu colocar a mão na cabeça, não? Consigo, mas eu não quero Ô, polícia É o seguinte aqui Polícia É o seguinte aqui Você lembra lá que eu tava Você lembra lá que eu tava colocando gasolina no carro? Sim Esse cara aí Ele atirou na gasolina uma hora lá e fugiu Entendeu? Aí agora ele ficou Ele ficou questionando aqui Colocou as armas tudo no porta-malas ali Pelo amor de Deus Faz o favor aqui Faz o favor Colocou tudo as armas no porta-malas Cala a boca Cala a boca Não tô mandando te falar Eu tava atrás dele também Eu tenho que estar atrás dele também Cala a boca Abra o porta-malas dele aí Que tá cheio de arma Ele guardou tudo aí Ó meus filhos Ó meus amigos Cala a boca Quando a GoPro tá ligada Eu tô andando Ninguém quer saber de GoPro aqui não Tem nenhum cinegrafista aqui não Cala a boca Desacato também Vai ser preso por isso Ô, ô, policial do chapéu Pega aí Na moral Oi Seguinte Aquele policial de moto ali É prova Eu tava colocando gasolina ali no carro Cala a boca Não tá algemado ainda Você não tá algemado ainda Deixa eu conversar aqui Você quer conversar de polícia, rapaz Seguinte Eu tava colocando gasolina ali Num carro de um cara que quitou Aí esse cara chegou E atirou na gasolina E fugiu Entendeu? Aí nós íamos abordar ele aqui Ele ficou Cala a boca Ele ficou Conversando Olha, vou chamar God O chamar God O chamar God E colocou as armas tudo dentro do porta-mala aqui, cara Paradinha aí Entendeu? Pode ver aí Pode ver aí Que não tem arma nenhuma E aí? Pode olhar Baixa a bola Minha permissão pra olhar Que não tem arma nenhuma Abre o carro aí Não tá aí não? Como é que abre isso aqui? Eu não tenho arma não, rapaz Eu tô conversando aqui É com gente civilizada Tô falando com você não Ah, vai Eu tô lá pra ir Eu não tenho tiro Então Porque nós estamos atrás De um áudio Tô tem que ligar a sirene Tem que fazer uma abordagem Tinha do armado Entendeu? E... Oh, oh Esse cara aqui Esse cara aqui Ele tá desrespeitando aqui Você tá entendendo? Ele tá desrespeitando o policial aqui Falando negócio de ticket No meio No meio da cena aqui Isso aqui Isso aqui é um teatro Seu imbecil Você cala a boca Então Cala a boca Tô falando com o policial aqui Baixa a bola aí Tá bom Continua falando Cala a boca Esse cara não aceita perder Relaxa, cara Isso aí vai ser tudo resolvido Viu? Pode ficar tranquila Isso aí acontece direto Entendeu? Isso aí acontece direto Você... Chega num vagabundo desse chorão Ele fala Ai, eu vou abrir o ticket Ai, eu vou chamar a DM Eu quero que isso foda Vamos lá, gente Vamos seguir o caminho Vamos lá, vamos lá Vou deixar que eu piloto Viu, do cabelo Você acha que vai ficar barato isso, cara? É Você acha mesmo que vai ficar barato? Pra onde que ele foi, será? Pra onde que ele foi, será? Foi pro outro lado Foi pro outro lado? Eu acho que aqui dele é lá na... A da massa ali da frente dele, tá ligado? Ele falou que era aqui perto Vamos ver Aqui, aqui, aqui É ele, ali, ali É ele, ali Não, não Esse é outro Ó, ó, ó Ó, cara tirando em nós aqui Tirando aqui, ó Rapaz Rapaz Não vai morrendo pra soar não É vermelho Pô, que palhaçada, hein? Negócio, se não invadir aquilo ali, ó Já tô me estressando Já vou picar barro num cara daquele lá Olha, cara Daqui é só um tirinho Vai embora Eu fico satisfeito, hein? O que você acha? Mas você sabe que você é o dono, ó? Não, não precisa ser o dono, não Pode ser qualquer um Tudo amigo dele Você que sabe, então Pra mim, tá fácil Ó o seguinte Deixa a viatura aberta Deixa a viatura aberta O que você tá falando é com o calabreso Calabreso Matei Bora Corre, corre, corre Vai, vai, vem aqui Isso aí Agora pronto Aqui é calabreso Rapaz, só não invado ali Que senão vou morrer O carro da polícia, aí, ó Batendo no carro, aí Isso é folgadinho, hein? Ah, não travou Olha, olha, olha Ah, não, hein? Tem que abordar, hein? Tem que abordar, hein? Ó, ó Quebrou o vidro, quebrou o vidro Ai! Volta, volta, volta Tome, tome Ah, vagabundo Meu Deus, polícia Acabar com as minhas balas Tudo aqui O carro tá quebrando, cara É, fodeu Matei, matei um Matei um Vamos lá Otário Eles vão voltar para trás Que aí a tese ainda Vai ficar aqui, lá Pera, acho que a viatura Vai quebrar Volta lá, então Aê, mulherada Vai se envolver com o bandido Tomou bala aí na fuça Deixa eu ver se tem um kit aqui, ó Tem arma aqui, ó Vou esperar aqui Está presa Deixa eu ficar na moita aqui Tá voltando Ó Deixa eu explicar aqui, galera Quando tem mais gente assim, ó Quando tem mais gente assim, ó Mais policial e tal O povo do comando da polícia Eu não faço tanta merda Por quê? Pra mim não ser expulso fácil assim Entendeu? Agora só que quando eu tô com outro Mais um cara só Ou sozinho Né? Daquele jeito Tô aqui também Ó, atropelando Ó, pica a bala de fuzil, cara Peraí que eu vou pegar esse marginal Tá ali em cima Eu vi, eu vi, eu vi Tô vendo Lá na esquina Pô, esse cara aí tá de hack, viu Cara aí tá de hack, essa porra Olha, olha Ó, vem todo mundo aqui Que tem um hack aqui Um fila de uma puta De hack aqui Ó lá, ó lá, ó lá Oxe, Mario Eu vou morrer aqui, cara Tô até vendo Saber do negócio Vou embora daqui Vai embora Vai embora Senão eu vou matar você também Anda logo Lá da puta Por que você tá rodeando aqui Eu sou a peste Vambora daqui, cara Tá cheio de hack aí Vambora Aqui, bora Esse cara aí tá de hack, rapaz Vai morrer aí, ó Saber do negócio Vou aprender os itens Dessa desgramada aqui Esses vagas Atiraram até no corpo morto Ali na cabeça do corpo morto Você acredita, moço? É, os seus amigos É muito bom O mais leve Ele deve pesar 130 Mas tudo bem